obviamente aumentar a quantidade de fruta e baixar o mais possível o conteúdo de proteínas e gordura você pode tirar a gordura láctea e colocar outro tipo de gordura em vez de colocar gordura láctea, por exemplo, um óleo de coco sem sabor assim que esconderá menos sabor da fruta, por exemplo essas são algumas dicas, eu repito, aumentamos a quantidade de fruta trabalhamos com menos proteínas, normalmente em 3% ou mais baixa possível tirar a gordura láctea, ou seja, pode usar um leite um pouco desnatado para aumentar as proteínas e depois balancear a sua reseta com gordura com uma gordura, por exemplo, repito, um óleo de coco sem sabor e o resto são os açúcares e todas essas coisas a gordura, por exemplo, a gordura, 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 Obrigado.